Eu vou mostrar um pouquinho das minhas estantes, não vai ser um bookshelf tour porque dá trabalho demais, tem que tirar livros por livros, então eu vou fazer uma coisa mais por cima. Aqui tem meus bonequinhos de cor de espinhos e rosas, aí tem o meu box lindo, gente eu sou apaixonada nesse box, eu queria exatamente esse do Harry Potter porque forma esse castelo, eu acho perfeito essas lombadas, aí vem os livros de cor de espinhos e rosas, o segundo não tá aqui porque eu tô lendo, vindo aqui embaixo, nesse nicho eu tenho os meus livros da Dark Side, mas esses são com as capas menores, daí aqui no outro eu tenho, no outro nicho, eu tenho mais livros da Dark Side, esses daqui são maiores, por isso que eu deixo aqui. Esse daqui foi meu primeiro popinho, gente, adoro ele, esses outros três eu que fiz. Vindo aqui embaixo eu tenho esse livro lindo do Hobbit, esses dois aqui são da Dark Side, só que são maiores, então eu deixo aqui, aqui eu ponho meu Kindle e tenho dois popinhos que eu fiz aqui também. Depois aqui nós temos outros livros que é de fantasia, esses dois, depois tem Sangue Quente, The Walking Dead, Um Diablo, aqui embaixo são os livros não lidos, todos os não lidos da minha estante que agora são pouquinhos, eu tinha bem mais, gente, eu tinha dois nichos assim, cheinhos de livros não lidos, aí depois do projeto, né, sobrou bem menos livros. Depois, vindo aqui pra outro estante, eu tenho esse quadrinho que eu comprei numa campanha aí pra ajudar uma ONG, tem esse outro que às vezes vocês veem em vídeo, o aceso, aqui eu tenho uma canequinha que eu mesma fiz, essa caixinha eu ganhei no Amigo Secreto de Booktubers e tem os meus desenhos aqui, depois nós viemos pra cá, nesse nicho, tem vários livros aqui, gente, eu amo esses livros da Agatha Christie, só que esse daqui eu não gostei muito, sabe? Aqui tem Orfanato Senhorita Peregrina, eu não tenho todos e também não vou comprar. Vindo aqui pra esse outro nicho, nós temos 50 tons de cinza, Crepúsculo, temos aqui uns thrillers, uns de suspense, aí depois temos uns de romance, O Ódio Que Você Semeia, Pax, que eu vivo falando bem desse livro pra vocês, esse daqui, gente, só tem de bonita a capa, porque a história não é tão boa, são vários contos, na verdade, mas eu acho essa capa lindíssima. Passando pra esse nicho de baixo, aqui tem uns livros mais antigos, esse livro é de 1980, é da minha cidade, daí tem um outro livro mais antigo, e aí tem Endgame, eu só tenho esse, não tem os outros livros, e esse daqui é muito bom, eu comprei numa promoção na Americanas. Gente, esse livro precisa de uma capa diferente, né? Eu acho que eu vou fazer uma capa, um recriando capas, assim, vai ser o novo quadro do canal, o que vocês acham, hein? Coloca aí nos comentários. Passando aqui, mais um nicho, tenho a magia, que eu gosto muito, eu só tenho esse, não tenho os outros, esse é o volume 2, eu comprei num sebo online. Gente, esse livro é muito bom, mas muito pesado, investigativo, é um livro bem pesado mesmo. Legente que eu só tenho aquele dali, mas eu pretendo comprar os outros. A mão esquerda da escuridão, porque tem muita gente que gosta, e eu não gostei. Depois nós temos o último nicho dessa estante, que vem ali um livro de educação física, esse livro eu odiei. Depois nós temos alguns livros que eu ganhei de parceria, todos eu li, tem resenha no canal. Chegando aqui nessa estante, tem a minha máquina de escrever, que eu amo ali em cima. Depois nós temos um nicho, gente, eu tô louca pra ter os 11 livros e tá tudo assim, ó, enfileiradinho. As Crônicas Saxônicas, amo. Graça e Fúria, eu preciso comprar o segundo, porque eu amei esse. Tem aqui uma chama entre as cinzas, o 2, e esse é o 3, que eu comprei em inglês, porque ainda não publicou no Brasil o segundo e já tem o terceiro lá. O terceiro não. Esse é o terceiro, né, já publicou o quarto lá fora. Descendo aqui eu tenho dois livros de suspense, depois tem Alteridade, que é o meu livro, e... Ai, gente, ela quebrou, olha só, caiu no chão e quebrou o chifrinho. Aqui eu tenho o Brevidade, Brevidade com a capa antiga. Tem aqui do High School ao NFL, que também é meu livro. Esse daqui, Poliana e Edgar Allan Poe. Esse nicho aqui eu sou apaixonada, que é de Game of Thrones, né, ou Crônicas de Gelio e Fogo. Eu só tenho esses popinhos. Esse daqui foi eu que fiz, os outros eu comprei, mas eu amo eles. E aí, aqui tem mais um livro de Alteridade e outro de Brevidade. Nesse outro nicho nós vamos ter as três coroas negras, livro 1, 2 e 3, a Doologia, Melodia Feroz. Eu tenho aqui A Estrela da Meia-Noite, que eu nem sabia que era a continuação de Jovens de Elite. Eu estive aqui, de Gayle Forman, minha autora preferida também. Eu amo esse livro da Rolling Black, que é o canto mais escuro da floresta. E aqui eu tenho Alice. Descendo aqui nós vamos encontrar o meu livrinho Ninguém Te Contou. Essa capa foi feita pela Beatriz Paludeto. Se vocês procurarem, vocês vão ver lá no canal dela, ela que fez essa capa pra mim. Temos aqui Em Chamas, que eu li e não sabia que era a continuação de Jogos Vorazes. Tenho o livro da Nath Araújo, que é uma ilustradora maravilhosa. Outro, né, da Gayle Forman, que eu amo. Aqui eu tenho outro livro de Alice, aqui no País das Maravilhas. O outro era Através do Espelho. Se nada der certo até os 30 você se casa comigo. É linda essa capa. E aí eu tenho livros de animais, né, que é o Gato Bob, Sete Vidas de um Cachorro, Procura-se Meu Melhor Amigo e A Caminho de Casa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.